Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito obrigado pelo teu carinho, você que está assistindo esse vídeo, será sempre muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre controle de postura, né? Ou substituição dos ovos, né? Tudo que eu falar aqui, pessoal, vai ser baseado na minha experiência e na experiência de alguns amigos meus. Então eu vou estar passando para vocês o que eu penso a respeito, já que muitos têm me perguntado, né? Tanto em vídeo como também nas lives, tá? Vai ser um vídeo bastante interessante e eu tenho certeza que vai ajudar muito você que está iniciando a canal de cultura, tá bom? Então, vocês estão preparados? Se vocês estão preparados, vamos começar! Pessoal, já iniciando o nosso vídeo e eu confesso para vocês que eu vou ser bem objetiva aqui no vídeo, tá bom? Pessoal, o objetivo maior da substituição dos ovos é o quê? Para que os filhotes nasçam todos no mesmo dia. Então, como que é feita a substituição? A canara botou, você vai tirar o ovinho verdadeiro e colocar o de plástico. E esse ovinho você vai guardar no recipiente, né? É próprio para isso. Quando ela botar o último ovinho, você vai voltar os ovinho verdadeiro, tirar os de plástico e assim ela vai iniciar o choco. Correto? Pessoal, já que esse manejo é tão interessante, por que Valdecir você não faz? Aí que tá. Pessoal, esse manejo, ele pode ser feito não somente para que os filhotes nasçam todos juntos, mas também tem outros critérios. Vamos supor, quando você vai usar uma ama, né? Você vai usar ama no seu canaril, é interessante que você faça esse manejo, tá? Eu vou estar fazendo aqui, pessoal, somente nos canários Yorkshire, porque eu vou ter que usar ama. Porque a característica da raça me diz que esse canário, essa raça de canário não cria bem e que tem que usar ama. Foi o que eu fui orientado, né? E o que eu vejo aí pelas experiências dos vikens já criam. Porém, eu vou fazer um teste, né? Eu sou meio teimoso, né? Eu vou pegar os ovinhos da ama e vou passar para a canária York para me ver e fazer um teste, ela cria. Só vê que ela cria bem os filhotes da ama, então eu não vou fazer nenhuma substituição dos ovos. Então veja que se não fosse esse critério de canário usar ama, eu não faria substituição dos ovos. E agora nós vamos entrar no ponto principal. Por que eu não faço? Eu não faço em todos os meus canários. Nenhum canário meu, eu nunca fiz essa troca do ovinho, essa controle de postura, né? Essa substituição dos ovos. Por que eu nunca fiz? Pessoal, tem o risco. O risco de você quebrar o ovinho. É claro que sem ninguém vai falar que quebra. Tem o risco de contaminação. E uma coisa, pessoal, que acho que fala mais alto nisso tudo aqui, é que sempre a gente, como criador, é que você procure praticidade, simplicidade no seu manejo, né? Seja no papel esteira, seja no bebê do automático, né? A gente sempre, seja nos utensílios que você usa no teu canaril, sempre é buscar o quê? Praticidade dentro do seu canaril. Para que sobe mais tempo também para você ter tempo para outras coisas. Então, o manejo de substituição dos ovos, para mim, se torna inviável. Primeiro, por causa do risco. E segundo, do tempo, pessoal, ele está pegando esses ovos e substituindo, né? Você ter no teu canaril uma caixa aí cheia de ovo, e ter que estar marcando de quem é quem, de casal, que é casal esse ovo. Então, eu acho que é um manejo que não é tão prático, né? Além de trazer um risco, né? Então, como que eu, Valdecir, resolvo essa questão de uma canara que botou cinco ovinhos, né? E ela, ali, eu percebeu que um filhote nasceu menor. Então, pessoal, aqui eles criam super bem, né? Mas, às vezes, acontece também, que nem aconteceu lá no passado, de cinco filhotes, né? Nasceu um mais menor. Como que eu, Valdecir, resolvo esse problema? Que eu acho que é um manejo muito mais simples, né? E eu acho... E, pessoal, esse manejo que eu vou estar falando aqui, eu vou já passar para vocês a experiência de outros criadores, tá? Então, o que eu faço? Eu acho muito melhor eu não mexer no ninho, deixar a canara quietinha. Pessoal, na época da reprodução, eu mexo o mínimo possível nas gaiolas. Eu gosto de dar tranquilidade para as fêmeas. Eu acho que isso ajuda muito, entendeu? Então, eu não ponho a mão lá. Quando os filhotes nascem, e eu garanto a vocês que os filhotes nascem muito bem, não tem problema nenhum. E, com o passar dos dias, eu que sou observador, eu começo a observar que tem um canário que está ficando menor que os outros. Como que eu faço? Eu pego esse filhote e passo em outros casais. E como que eu faço? Vamos supor, você que é criando só uma cor de canário. Então, se você cria uma cor de canário, que nem com amarelo, ou branco, ou vermelho, você pode passar esse filhote num casal de canário ali, que está com os filhotes de outra cor. Então, quando nascer, simplesmente você vai saber que aquele filhotinho diferente ali, não é daquele casal. Até o ano passado, eu chamei esse manejo de chupim. Manejo chupim, né? Então, aquele filhotinho, você sabe, anotou no caderno, você sabe de quem é. Você sabe de quem é, né? Então, fica muito mais fácil, né? Ah, o canário está com um filhotinho, um ovinho só, né? Você vai passar no ovinho, vai deixar o casal chocar um ovinho só? Não, você pega esse ovinho, passa no outro casal, né? Faz uma marquinha ali no ovinho. Assim que nascer o filhotinho, você pode marcar, pessoal, com a violeta genciana, né? Esse filhote que você vai passar, eu não tenho, eu só crio uma raça. O filhote está menor, você tem que precisar de passar em outro casal? Faz uma marquinha com a violeta genciana ali na peninha, no dorso dele ali, não faz mal nenhum a violeta genciana e você vai identificar, pelo menos a violeta genciana vai aguentar ali até você anilhar, que é o sétimo dia. Então, a partir do sétimo dia, você vai anilhar, aí você vai anotar o número da anilha ali, você não vai ter mais problema nenhum com identificação do filhote. Então, eu preciso, eu acho muito melhor não colocar a mão no ninho, não fazer a substituição, né? E deixar para que se eu ver que não é sempre que acontece, né? Se acontece isso, não é só eu que faço. A maioria dos criadores que cria muitos casais, também não tem esse tempo de fazer substituição, esse trabalho de estar fazendo substituição, eles fazem isso. Deixe chocar normalmente, não coloque a mão, né? E eu até indico isso para quem está começando aí, não mexer, não fazer substituição dos ovos, tá? É um manejo que tem o risco, como eu já falei. Então, você deixa ali, se você, eu sei que tem poucos casais, o filhotinho está menor, entra com a papinha na parte da tarde, depois que você chega no teu trabalho, ajuda esse filhote, trata dele também, entendeu? É, isso é um manejo que você vai poder tratar muito melhor, é muito mais fácil, é um manejo mais simples. Você pega um filhote que está menor, coloca em outro casal, do que você está substituindo ovinho por ovinho, e tendo risco de contaminar, de quebrar. Então, eu não estou aqui questionando quem faz. Se você faz e acha que é bom, e que dá certo no seu canaril, maravilha, meu amigo, tá bom? Eu estou aqui para falar que eu acho melhor. Eu crio pouco aqui, esse ano, vou criar aqui as 19 casais, né? 19 casais com as amas. Então, eu acho melhor eu passar, que eu sempre estou olhando os vinhos, né? Analisando, fazendo aquela rotina ali, né? Eu, ah, o filhote está menor, ou eu vou tratar dele, ajudar ele a tratar para ele desenvolver melhor, ou eu simplesmente vou pegar ele, vou marcar ele com a violeta genciana, e colocar em outro casal. Foi assim que eu fiz no ano passado. Então, é muito melhor do que você está pegando o ovinho na mão, pelo menos na minha concepção. Pessoal, eu estou fazendo um curso, né? Com o Álvaro Brasina, Brasina. E, pessoal, eu estava ouvindo também ele contar o relato dele. O Álvaro, ele tem mais de 50 anos na canaricultura. É campeão. Para quem não sabe, foi ele que firmou a mutação Urucum. Sabe a mutação do canário Urucum? Foi ele que firmou. Porque, pessoal, um canário, quando ele sai com essa mutação, o maior segredo, tem que entender de genética, é um desafio, é você firmar essa característica. E, pessoal, a canaricultura deve muito ao Álvaro Brasina, que é um cara humilde, é um senhor já de bastante idade, está na ativa ainda, forte, graças a Deus, né? E, pessoal, é uma pessoa que prática. Ele é prático. Se você for no canário dele, tem praticidade, sem muita. E ele falou para mim, você tem mais de 20 anos que eu não faço essa substituição dos ovos. E eu notei aqui, eu notei que cria normalmente. Olha só, pessoal, o Álvaro Brasina, que é um grande criador. Você já pensou um canarinho com mais de 100 casais fazendo substituição dos ovos? Complicado, né? Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi o nosso bate-papo. Você que está iniciando a canaricultura, eu não indico você fazer a substituição dos ovos. Eu indico no final da tarde, quando eu falei, você cuidar deles, observar, ver quem está menorzinho e fazer esses manejos que eu falei. Eu vou ficando por aqui, agradecendo sempre a tua presença, o teu carinho. E, pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, achou interessante, você deixa o teu like, compartilha com os teus amigos e deixa aqui embaixo nos comentários a tua opinião. Se você faz diferente e tem dado certo, continue. Eu não estou aqui para questionar manejo de ninguém. Manejo, cada um tem o seu, mas a nossa finalidade aqui no canal é sempre trazer a nossa experiência para quem sabe aí você toma a melhor decisão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Música